E tem boas novidades. Graças a Deus, é o empenho aí da nossa equipe, tem muita coisa boa acontecendo e para acontecer nos próximos dias, né? Tem projetos, esse ano a gente tá trazendo aí projetos com enfoque muito na qualidade de vida, Ademar. Sim. Tornar Capão Bonito do Sul uma cidade ainda mais agradável de se viver e que também proporciona uma melhor qualidade de vida a todos. A exemplo disso, até já anunciando aqui, eu acho que muitos já estão sabendo, Capão Bonito está inovando na questão da educação. Setor que a gente não abre mão de fazer investimentos, claro, e investir sempre com muito estudo, com muito zelo da coisa pública. Então nós estamos lá em obras, instalando uma piscina térmica junto à escola municipal Firmino Frizo, para a gente trazer aí aulas de natação e também hidroginástica para as crianças do Candário e também já estamos preparando aí para também abrir este espaço para a terceira idade. Algo inovador, né? Inovador. Claro, inovador na nossa região. É um projeto que a gente foi conhecer na cidade de Chapada, né? O prefeito de Chapada, Carlos Cato, tem cinco piscinas nas suas cinco escolas e nós fomos com a nossa equipe, com a secretária de educação, presidente do conselho de educação também, nós fomos lá conhecer em loco, né? Para verificar, porque é muito bonito se falar, ah, que legal ter piscina, mas e a funcionalidade disso e os resultados que isso traz? Mas lá, verificando nessa visita, são fantásticos e com certeza vão tornar a nossa escola ainda mais atrativa, porque a criança ela tem que gostar de estar na escola e a piscina vai agregar muito isso. Além das infinitas, os infinitos benefícios que a natação, o esporte, um esporte desse tipo traz para a pessoa, porque é investir também em saúde, né? Tomou o conhecimento que existia lá em Chapada, não teve dúvidas, foi conhecer esse projeto lá. Foi até onde surgiu a ideia de Maria Ouvintes, foi numa explanação que nós fomos convidados a explanar sobre a escola de tempo integral lá na Assembleia Legislativa, no início do ano passado, onde estavam alguns prefeitos explanando das boas iniciativas, os bons exemplos da escola de tempo integral, que é a escola que as crianças ficam o dia todo, como é a nossa, e lá eu prestando atenção na fala de um de outro, me chamou a atenção, peguei o contato do prefeito e disse, não, nós vamos lá conhecer o modelo lá, esse projeto de vocês para verificar se cabe na nossa realidade. Aí, aquilo que vem em mente, assim, bom, mas Capão Bonito é um lugar muito frio, no inverno rigoroso, né? Como que vai ser? Vai utilizar só dezembro, janeiro, fevereiro e março, que praticamente nesses períodos a escola está fechada. Então, essa piscina é dotada de um equipamento chamado trocador de calor, que é um, vamos colocar na linguagem popular para entender, é como se fosse um grande ar-condicionado de aquecimento da piscina. Então, até a temperatura tendo até um, dois graus negativos dentro desse espaço, que será um espaço fechado com acompanhamento do professor de natação, e vai ter uma segunda pessoa também ali auxiliando, né? Porque até essas crianças se acostumarem com essa nova modalidade, essa nova atividade, a gente tem que ter muito zelo e cuidado. Mas, claro, todos entrarão na piscina com colete de salva-vida, todo o equipamento necessário, e, com certeza, vai agregar muito na educação das nossas crianças. A construção de uma pista de atletismo, prefeito. Esse é um projeto que nós também conhecemos fora, Ademar, para quem conhece daqui a pouco, ali, Ibiraiaras, também, Ibiaçá tem. Nós conseguimos, há dois anos atrás, estávamos pleiteando a concessão do espaço público da escola estadual, lá de Capão Munito, do campo de futebol, para quem conhece. E, no final desse ano de 2019, a concessão saiu. E nós já tínhamos o projeto de engenharia pronto desta obra. Nós já estávamos com ele pronto há um ano, esperando essa concessão. Então, é um caminho que se traçou. E agora, saiu a concessão no final do ano, na primeira semana deste ano, nós lançamos a licitação. Então, está com o edital publicado, deve ser na semana que vem, ou na próxima, a abertura da licitação, para ver qual a empresa que vai executar, para o pessoal entender melhor do que se trata. No entorno desse campo de futebol 11, vai ter uma pista com 3,5 metros de largura, asfaltada, para a prática de caminhada, atletismo, ciclismo. E é um espaço maravilhoso, para quem conhece, um espaço privilegiado, lá em Capão Munito, onde nós vamos também fazer a arborização toda dela. O modelo que utilizaremos aí, neste espaço, é o modelo daqueles parques públicos, que tem na cidade de Curitiba, no Paraná, e com certeza vai agregar muito. Nós vamos fazer todo o plantio dessas árvores, logo, logo, também estaremos ali fazendo uma quadra de futebol de areia e futebol, né? Será, na verdade, um espaço multiuso. Multiuso, com certeza, e a gente vai estar sempre agregando melhorias nesse local. Isso é o início, né? Começando com a pista, a quadra de areia e a arborização, e em sequência vai vindo coisas novas. Vai se requerer logo, logo, um banheiro e outras atividades para tornar aquilo ali um lugar de uso público para as famílias, para os atletas, que é um lugar aprazível de se usar.